Você já caiu em algum golpe? Se sim, diga nos comentários. Mas hoje teremos dicas para não cair em fraudes. Muitos já estão atentos a um problema típico, a metade do dobro. Alguns dias antes da Black Friday, algumas lojas sobem muito o preço dos produtos, depois colocam o preço normal ou até maior do que antes, como se houvesse um grande desconto. Nesse caso, a promoção é totalmente fraudulenta, Alguns casos são até engraçados. Por exemplo, há relatos de produtos que não mudam de preço. Internautas tiram prints dos produtos e mostram que o valor não caiu. Logistas apenas escrevem promoção em cima do produto e mudam a cor da etiqueta de valor. Uma peça de roupa que custava R$ 79,90 antes da Black Friday, por exemplo, e no grande dia da promoção, o preço era de R$ 79,90. Mas a etiqueta era amarela e não branca, simbolizando uma oferta. Em algumas lojas, os produtos ficam mais caros na Black Friday. Para evitar golpes, é preciso se preocupar com alguns ataques. Separamos nove dicas para ajudar os consumidores. As últimas são as menos faladas por aí. E a primeira dica é clássica. Não acredite em descontos milagrosos. Os preços caem, mas um iPhone por R$ 200 deve levantar um sinal de alerta. Desconfie de descontos muito agressivos. Outro caso comum é o da metade do dobro. Falamos sobre isso. Antes da promoção, alguns preços dobram, depois voltam ao normal. Você já sabe que isso acontece. Mas como descobrir se o preço é o mesmo? É preciso pesquisar e acompanhar o produto que você quer. Se você não teve tempo ou não se lembrou, esta segunda dica pode ajudar. Use sites, aplicativos e ferramentas que mostram o histórico de preços. Um dos mais conhecidos se chama Zoom. Esses serviços mostram um gráfico com o preço do produto ao longo dos meses. Assim você vai saber se está tudo mais barato, igual ou pior, mais caro. A terceira dica é não pesquise somente em lojas diferentes. Você já teve a ideia de olhar o preço no próprio fornecedor? Em alguns varejistas, o produto está mais caro do que na fabricante. Saber isso também te ajuda a saber se as lojas estão fazendo promoção ou não. Quarta dica. Cuidado com o golpe chamado phishing. Quadrilhas se organizam para criar páginas que se parecem com as lojas mais acessadas para compras. Esses criminosos oferecem produtos que não têm e clientes compram produtos que não vão receber. Você acha que está comprando no site oficial, mas na verdade é um site fake. Para comprar, faça pesquisas pelo Google. É mais seguro do que clicar em links de WhatsApp ou links de e-mail que sejam suspeitos. Revise o endereço do site. Se o oficial termina em .com.br, não compre em um que termina só com .com ou só com .br, além de outras variações estranhas. A quinta dica complementa isso. Na barra de pesquisas, veja se o site começa com HTTPS e se possui o desenho de um cadeado antes. É um sinal do próprio Google de que o site é seguro. Se não tiver isso, não é aconselhável. Sexta dica. Quando finalizar a compra, verifique se o preço ainda é o mesmo. Em alguns golpes, o produto é anunciado como uma promoção, mas cobrado com o valor completo. Não aceite passar informações como conta bancária, senha do banco ou senha do cartão. As quadrilhas não estão atrás apenas do dinheiro imediato, mas também dos seus dados. Sétima dica. São poucas pessoas que dizem isso e é algo extremamente importante. Antes da Black Friday, simule uma compra para saber qual é o valor do frete. Alguns fornecedores fazem uma promoção e aumentam o valor do transporte para compensar o desconto. A oitava dica para não cair em golpes é evitar as lojas que aceitam apenas boleto como forma de pagamento. Quando a compra é feita no cartão, é possível estornar, mas se você pagar um boleto, não terá o valor de volta. Em caso de necessidade, entre em contato com o PROCON da sua cidade. Nas situações mais graves, cancele o cartão e faça um boletim de ocorrência para que a polícia investigue a fraude. Por último, a nona dica. Alguns produtos em promoção na Black Friday ficam ainda mais baratos no ano seguinte. A promoção serve para liberar o estoque. Modelos antigos são vendidos para que os novos cheguem. Se você for paciente, pode encontrar ótimos valores no ano seguinte. Quando novos aparelhos de tecnologia são lançados, os modelos da promoção ficam ainda mais desvalorizados. E então, vale ou não vale a pena gastar dinheiro na Black Friday? Uma coisa é certa. Trata-se da segunda maior data de faturamento do ano. Perde apenas para o Natal. Talvez você esteja no time daquele que guarda dinheiro para usar nessa época do ano. Faça isso com sabedoria e siga as dicas que passamos. Não vire estatística da Black Fraude. Fique de olho nas empresas em que você confia.